Direita a mente do IJ para o universo Anny Bruno Gabi Star Vem comigo Se pertene o caminho então pra que parar Se o tempo não for bom então pra que esperar Se a vida nos deu certo então pra que negar Pra que negar Niggas Vem comigo O Andecron Vem comigo O Andecron Vem comigo O Andecron Vem comigo O Andecron Vem comigo Entra na cena e colabora Vem mais tempo a perder Pois essa é a nossa hora Já estou presente, desculpa, não se incomodei Deixei sorrir um pouco porque há muito já chorei Embora não tendo muito, mas o pouco encontrei Me contento com isso e sou espelho no que vem Avançamos